Mas a mamãe nunca deixa alguém de colocar isso não. Ela fala que isso é coisa de adulto, só pra gente grande e a gente é neném. É, mas acontece que hoje ela vai deixar. Eu pedi pra ela colocar na gente, porque ela é só de brincadeirinha, só pra brincar. Ah, entendi. Você também, hein, linda? Você é esperta, hein? É caro. Você acha o quê? Ih, olha ali. As criança. Que ancha linda. Epa, as criança aí são menha, hein? Claro que nós, criança, são de todas nós. Tem que dividir as criança. Não tem que dividir nada, as criança são todas minhas. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Ei, criança, não é verdade que vocês são todas minhas? Claro que não, né, amadinha? Elas são minhas também. Ai, meu Deus do céu, mais uma olho grande de criança. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Ah, agora sim, acho que ninguém vai mais me interromper. Criança, eu aposto que você vai adorar o nosso vídeo de hoje. Então, já cola o seu dedo no like, dá muito like pra eu ficar feliz. Que é? Tô empenando você dar o like, hein? Você já deu, 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 deu. Ah, agora sim. Você quer ver a gente colocar a unha posticha, né? Então, tá bom. Vocês vão ver hoje. Mas a mamãe diz que não é coisa de gente pequenininha. Só adulto pode fazer. Ah, mas a mamãe vai deixar só hoje, né? Pois é, eu não tô acreditando que a mamãe vai deixar. Ah, não? Pera aí, ó. Pera aí que eu já volto com a mamãe. Hum, você tá vendo aí, Melchinha? Como que ela é? Ô, Mel, olha pra cá. O que você tá olhando, Mel? Não, não, não. Não, é que eu tô vendo que o chuveiro tá ligado. E o que tem que o chuveiro tá ligado? Ah, vai que é uma marmota pra mim. Hum, porquinha mesmo, hein? Não, não, Melchinha. Quem tá tomando banho hoje é a Zuzuba. Ai, graças a Deus que não é o meu dia de tomar banho. Olha aqui, mãe. O que eu tô, xó? Isso aqui é pra colocar na unha. É só colar na unha. Não é mesmo, mamãe? É sim, lindinha. Deixa a mamãe pegar e mostrar pras crianças. Tá bom, mamãe. Vou ir pelar ali, ó, no cantinho. Essa brincadeira de hoje é de unhas postiças. Essas unhas são do Frozen. Criança pequena não pode botar unhas postiças, mas a gente vai só brincar hoje. Então eu vou abrir aqui pra gente poder tirar a unha postiça que tá aqui dentro pra colocar nas meninas. Será que elas vão ficar bonitas com essas unhas do Frozen? Porque elas adoram o Frozen. E vocês aí de casa, vocês gostam do Frozen? A Mandinha gosta mais da Ana. E a Melzinha gosta mais da Elza. Agora, a lindinha eu não sei quem ela prefere ainda. Depois vamos perguntar pra ela. Então vamos abrir aqui, tirar as unhas postiças daqui. E olha como é legal. Vem várias unhas e algumas tem a carinha das personagens. Essa aqui tem a carinha da Elza. Essa tem o rostinho da Ana. E eu vou rodando bem devagarzinho. O Olaf! Oh, a Ana de novo! Olha o floquinho de neve. A Ana. Olaf! Floquinho de neve de novo. Olha aí o Olaf. Lá vem a Elza. Olha aqui, tem até o marshmallow. A Elza de novo. As irmãs juntas. Ana e Elza. A Elza. Elza. E voltamos pra Elza. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui com muito cuidado. Porque as unhas podem se espalhar todas. Todas as unhas já estão aqui. Ah! E essa unha postiça. Ela já vem com uma colinha aqui atrás dela. Então não precisa passar cola. É só colar direto na unha. E olha que fofinha que é essa aqui do Olaf. Bem bonitinha. Então, quem vai ser a primeira, meninas? Eu, 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 eu. Nossa, como vocês são rápidas, hein? Eu, mamãe! Eu, mamãe! Eu, mamãe! Eu vou começar com a Linda. Porque foi ela que teve a ideia da brincadeira. Tá vendo aí, meu? Tudo a mamãe arruma o jeito de começar a brincadeira com a Linda. Não é isso não, amandinha. Não cheio de maquiagem, eu cheio de loja. É porque a mamãe quer só me agradar. Ah, tá, mamãe quer te agradar, né? Quer te deixar feliz. Deixar você rindo à toa. Sendo legal pra você. Mas e pra mim? Que dia que vai ser bom pra mim? O dia que eu fizer a papinha, amandinha. Opa! Ai, eu gostei. Vou esperar, mamãe. Eu quero ser a última, hein? Tá bom, amandinha. Então, vamos lá, meninas. É só subir na cadeirinha. Sentar aqui que a mamãe já vai colocar as unhas. Então, tá bom, mamãe. Lá vou eu que sou a primeira, né? Ai, ai. Consegui, consegui. Deixa a mamãe levantar só um pouquinho a cadeira. Pra ficar mais fácil da mamãe colocar. Ai, mamãe, eu não vou cair. Não, Linda. Pronto. Vamos lá. Deixa a mamãe ver essas unhazinhas aqui. Mamãe, eu tô aqui só de olho. Fiz de olho pra dar tudo certo, tá, mamãe? Tá bom, amandinha. Pode ficar de olho. Eu vou colocar nesse dedinho aqui da Linda. Porque é o dedinho que está soltinho. Esses dedos aqui não dá pra colocar. Porque eles estão todos juntinhos. Então, vamos lá. Deixa eu desvirar essa pequena unha que tá aqui. E eu vou colocar primeiro a do Olaf. Que eu achei que é a mais fofinha. Então, vamos lá. Fica bem quietinha, hein, Linda? Pode deixar, mamãe. Que pra ficar linda é comigo mesmo. Ah, eu sei, né? Você adora ficar linda, não é, Linda? Isso mesmo, mamãe. Pronto. Ficou muito fofa. Ah, eu não achei tão fofa assim, não. Eu achei mesmo que você ia puxar saco. Olha, amandinha. Não fale assim. Agora, vamos colocar aqui no outro dedinho da Linda. Ainda nessa mãozinha. Eu vou colocar aqui, ó. Que esse dedinho grande tá separadinho. Então, eu vou colocar aqui. Hum, qual que eu vou escolher agora? Eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Pra ficar diferente da do Olaf. Porque a do Olaf é meio rosinha. Então, eu vou colocar essa aqui. Vamos lá, Linda. Dê o dedinho pra mamãe. Nossa, ficou bem fashion. Agora, vamos fazer na outra mãozinha. Na outra mãozinha também vai ser no dedão, que tá soltinho. E no dedinho do canto. Qual será que eu vou escolher? Eu já colei o Olaf e também os floquinhos azuis. Acho que eu vou colar agora a Ana. Olha que bonitinha que a Ana está aqui. Ela está pensando na vida. Então, vamos lá, Linda. Vamos colocar nesse dedinho. Deixa a mamãe colar aqui. Já vem com uma colinha. Só você colar no dedinho da Baby. Ou no seu próprio dedinho. Também pode colar. E olha como é que ficou bonitinho. É a Ana. Agora, vamos colar no último dedinho da Linda. Que é esse dedinho aqui. Que tá soltinho também. Bem, eu já colhei o Olaf e a Ana. E o floquinho também. Eu acho que agora eu vou colar a Elsa, né? Pra ela ter todos no dedinho. Então, vamos lá, Linda. Colar no seu dedinho. É só pressionar aqui. E já fica colado no dedinho da Baby. E aí, Linda. Você gostou dessas unhas? Eu gostei, mamãe. Ah, mamãe. Eu só quero ver se a minha vai ficar bonita, hein? Vamos lá, Linda. Vamos sair da cadeirinha pra dar a vez agora pra Melzinha. Já vou logo me abolitando. Antes que a mamãe desista. Ai, ai, ai. Ponto, sentei. Vai lá, mamãe. Me faz linda e maravilhosa. Pode deixar, Melzinha. A mamãe vai fazer sim. Mas deixa a mamãe virar sua cadeirinha aqui. Ai, ai. Tem que ficar esperando ser a última. Mas, pelo menos, na hora de papá, eu gostei da primeira, né? Vira a mãozinha aqui pra mamãe, Melzinha. A Melzinha tem três dedinhos soltos. Então, eu vou colar neste dedinho aqui e nesse outro dedinho também. Qual será que eu escolho? Eu acho que eu vou começar com essa unhazinha aqui, ó. Ela é rosinha e é bem bonitinha. Então, vamos lá, Melzinha. A mamãe vai começar colocando em você aqui a unhazinha. Mamãe não dói, não? Não, Melzinha. É só colar, olha. Pronto. Olha como ficou uma fofura na Mel. Agora, vamos colar neste dedão aqui, Melzinha. Agora, eu vou pegar pra Melzinha a Ana, né? Pra ficar diferente. Olha que bonitinha que é a Ana. Então, vamos lá, Melzinha. Vamos colocar no seu dedinho aqui. Pronto. Ficou muito fofo. Mostra pras meninas, Melzinha. Olha aqui, ó. Como é que ficou legal. Deixa eu virar a Melzinha mais um pouco. Olha que bonitinho que ficou. Agora, vamos virar a cadeirinha, Melzinha, pra mamãe fazer no outro braço. Ai, mamãe, tá me amachando. Ô, Amanda, desculpa. Chega um pouquinho pra cá. Ai, gole a xincha. Ai, deixa o foco. Pronto. Virei a cadeirinha. No próximo dedinho da Mel, eu vou colocar essa verdinha aqui, ó. Porque eu acho que vai ficar muito bonitinho na unha da Mel. Nessa outra mãozinha, a Melzinha tem três dedinhos soltos também. Mas são dedinhos diferentes. Então, eu vou colocar nesse dedinho aqui e no dedão também. Então, primeiro eu vou colocar neste dedinho aqui. Vamos lá, Melzinha. Abaixa um pouquinho a mão. Ai, mamãe, nem dói, né? Não dói não, Melzinha. E olha que bonitinho que ficou. Agora, vamos colocar aqui no dedão da Melzinha. Vamos virar um pouquinho mais a cadeira. Bem, agora eu vou escolher pra Melzinha um Olaf também. Porque eu adoro o Olaf. Eu acho ele muito fofo. Porque ele adora braços quentinhos. Então, eu vou colocar esse Olaf na Melzinha. Então, vamos lá, Melzinha. Dedão preparado. Só colocar e colar. E a Melzinha já está com as unhas prontas. Ô, Melzinha, agora mete o pé daí. Rala, vaja, ximpilulita, que agora é minha vez. Calma, Amandinha. A unha não dá pra comer, não. Eu sei, mas vai ficar bonita. E eu quero ficar bonita. Sai, 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 sai na cadeira. Ai, tô saindo. É, agora eu vou eu, né, mamãe? Chegou minha velha, eu vou chantando. Ou me aproximando. Ai, bundão na cadeira. Ah, dona Amanda, só você mesma, né? Deixa a mamãe subir a sua cadeirinha. Porque você é baixinha também. Vamos lá, subir na cadeirinha pra Amandinha. Opa, mamãe. Que bom. Legal, mamãe. Subir na cadeirinha. Agora vamos para os dedinhos da Amanda. A Amanda tem dois dedinhos soltinhos. Que é esse pequenininho. E o dedão. Então, eu vou colar nesses dois dedinhos. Eu vou pegar pra Amanda primeiro, logo da Ana. Porque ela adora a Ana. Então, eu já vou colar a Ana no dedinho dela. Então, vamos lá, Amandinha. A Ana vai no seu dedinho. Ah, mamãe, eu adoro tanta Ana. E ela ficou muito fofa. Agora eu vou colar a Ana e a Elsa. Pra Amandinha ficar com as irmãs no dedinho dela. Vamos lá, Amandinha. Vira pra cá um pouquinho e dá o dedão pra mamãe. Pode deixar, mamãe. Manda a barra aí. Ih, ficou bem bonitinho. As unhas ficam um pouquinho grandes nas babies. Mas não tem problema, porque é só pra brincar. Agora vamos pra outra mãozinha. A Amandinha aqui também tem dois dedinhos soltos. O dedão e o dedo mindinho. Então, eu vou colar nesses dois dedos. Agora eu vou colocar o Olaf. Porque eu adoro o Olaf. É o meu personagem preferido. Vamos lá, Amandinha. Colar o Olaf aqui. Mamãe, ele não vai puxar lá meu dedo? Não, Amandinha. Olha como ficou fofinho o Olaf no dedo da Amandinha. Agora falta só mais esse dedinho aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ai, não sei qual que eu vou colocar ali no dedo da Amandinha agora. Ai, eu acho que eu vou colocar esse floquinho aqui, olha. Olha que bonitinho que ele é. Vamos lá, Amandinha, o último dedinho, hein? Ah, mamãe, agora já tô marquinha, não tô? Tá sim, Amandinha, tá uma lindeza só. E as unhas das meninas ficaram assim. Essa é a mãozinha da Mel. A outra mãozinha da Mel. Uma mãozinha da Amandinha. A segunda mão da Amandinha. Tem aqui o Olaf. E aqui embaixo tem o floquinho. E essa aqui é a mãozinha da Linda. Olha que bonitinho que ficou também. Olaf. E a segunda mãozinha da Linda. Olha que fofa que é essa Ana. E aqui no dedinho tem a Elsa. Eu adorei essa brincadeira de hoje. A gente pode ficar linda, né? Eu também gostei muito, porque eu nem precisei tomar banho. Ai, meu Deus. Mas na posta a brincadeira vai ter que tomar banho, hein? Então eu nem bico, hein? Agora, vixe, pode que a Chamelzinha não gosta de tomar banho nem pra brincar. E você aí? Você tomar banho pra brincar, depois de brincar? Eu sei que você toma, hein? Ih, Kianxa, você aí que tá rindo. Tá achando muito linda nessa junha. Você não é minha Kianxa. Porque eu nunca te vi aqui no canal. Então não esquece de se inscrever pra você ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarria. Olha, e dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Que eu aposto que eles vão achar lindo e achar as unhas por ticha do fojo, hein? Beijo. Até o próximo vídeo. Mua!